É o seguinte, bora chamar pra cá o rei do Minecraft, um dos mais antigos, o famoso Jazz Ghost! Vem pra cá, Jazz Ghost! Venha pra cá, Jazz, venha pra cá, meu menino, venha pra cá, meu garoto! Venha pra cá que eu vou te buscar em casa, venha pra cá que eu vou te buscar em casa, bora! Bora, bora girar a roleta, bora girar a roleta, dá um oi pras câmeras aí, ó, dá um oi pras câmeras aqui, ó! A câmera de filmando aqui está aparecendo aqui na emissora de TV Minecraft News! Então, é o seguinte, bora lá então, bora girar essa roleta, gira o globo! Bora ver quem é que vai, hein, quem é que vai, hein, Jazz? Jazz, fiquei sabendo que você tem uma leve chipada aí com a Sherry, hein? Não sei se é real, opa, soltei no ar, soltei no ar, mas é isso! Bora para a roleta, paramos a roleta, pronto, parou e parou de quem? Parou na Sherry! Opa, realmente! Vamos sentar essa roleta aqui, é uma das melhores roletas que vocês já viram aí no universo! Vocês nunca viram outra roleta tão verdadeira quanto essa! Agora, venha pra cá, Sherry! A plateia vai à loucura! E pronto, tá os dois aqui, é, que belo casal que vocês formam, hein? Pode ir, pode ir pra lá, pode ir pra lá, e é isso, plateia, olha isso! Eu vou te mostrar, é, que belo casal que vocês já viram! Oi, é isso aí, gente, é Lucinha, seja bem-vindo a mais um vídeo de Sheldon e Luzinha. Galera, hoje eu trouxe uma pessoa aqui pra conhecer, deixa eu ver a gente. Quem será esta pessoa? Será que é... Cadê? O que você corre? Nós, saia miserável. Você perdeu alguma coisa aí? As boetas? Depois vem debaixo da ponte, bô, estamos fobos. Vem cá que eu vou te pôr numa casinha. Vem cá que eu vou te pôr numa casinha. Que? Casinha? Não, vou dar um lugar pra você dormir aqui, ó. Olha essa árvore, que da hora! Beautiful, né? É do... Nossa, não, que mundo bonito o seu. Mas vem cá que eu vou dar um lugar pra você dormir. Pode entrar aqui, ó. É pra eu rir disso? É pra dormir, né? É pra ser engraçado? Olha que... Foge, tio! Foge, foge, foge! Foge! Aqui, é o shake. Nossa, eu nunca vi tanto cachorro. Essa série é muito sua, Tiago. Eu também. Meu Deus do céu. Olha, eu tenho várias raças. Esse aqui é o mais bonitinho, olha. É um budoguinho preto, olha. Essa é esse. Já tem caso. Esse aqui. Esse é o mais bonito que você tem. Cachorão. Nossa, que... Brau. Como é que é? Brau o quê? Brau. Cachorro. Como é que você late? Brau, brau. Brau, brau. Brau, brau. Ai, agora o Pablo Vittar foi longe demais. Meu Deus. Ai, que bonito. Aqui, ó. Tá parada. Que ela tá almoçando. Ela saiu aqui do mapa. Ela abriu, saiu pra poder almoçar. Vou fazer o seguinte, ó. Eu escondi o namorado dela. Ele tá escondido. Então, o que que eu vou fazer, pessoal? Pensei em pegar aqui, ó. Fazer uma caça ao tesouro. Vai ser o seguinte. Eu vou esconder vários baús em alguns lugares específicos da série, famosos da série. E cada baú vai ter uma lãzinha, sabe? Eu revelo pra ela onde que tá o namorado dela. Então, vai ser muito legal. Vou fazer isso tudo enquanto ela tá almoçando. Vambora! Fala, meus cerejus, cerejus! Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Cereja! Ai! Ai, te escute! Então, galera... É nos dois de treinador Pokémon aqui de novo. Porque hoje nós vamos treinar o Pokémon de as noite e a gente vai ter que ir atrás de outro canto pra mim. Então, sai. Eu tenho uma coisa pra te contar. O quê? Eu escondi ele. O quê? O quê? O quê? No outro episódio, você tinha sumido com o meu crush? Talvez. Pará! Descute! Por quê? O que que tem, velho? Olha que da hora! O que que tem? Que eu fiquei preocupada. Eu fiquei dias pensando nele e você sumiu com ele. Onde é que ele tá? Dias pensando nele? Você tava lá... Onde é que ele tá? Dias pensando nele no carnaval. Você acha que eu consigo aproveitar o carnaval? Você quer saber do meu crush? Tá desaparecido! Conseguiu sim! Conseguiu sim! Ah, não! Descute! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Converse comigo aqui! O quê? Onde é que ele tá? Eu tenho uma proposta pra você reaver o seu crush. O quê? O quê? É uma proposta! Você quer reaver o seu crush? Quero! Agora! Mostra onde ele tá! Não é tão fácil assim! Descute não! Você já sumiu com ele! Parabéns é o seguinte, sabe? Para com isso! Espalhado por este mundinho aqui que... Cerca! Você tem uns pedaços dele? Dez lãs! Tá vendo essa lãzinha aqui, ó? Tem dez lãs dentro de um baú. Se você encontrar as dez lãs, eu te revelo onde ele está! O quê? Vai ser uma caça ao tesouro! Eu vou te dar dicas! Vai ter dicas onde tá cada lã! Você está preparada para o jogo? Let's play a game! Então vamos, né? Fazer o quê? Eu quero o crush de volta! Dez lãs, Sierra! Se você conseguir dez lãs! O cara some com o meu homem! Você pega o meu lã na sua inventagem? Não! Tá, beleza! Porque você não pode não confundir! Mexendo com o meu homem! Ó, ó! A primeira lã... Com o meu homem! Vai ser fácil, Sierra! Porque todas as lãs estão nessas redondezas aqui, tá? Tá! A primeira dica é... Ah, entendi! A primeira lã! Ó! Eu sou a grande novidade que está por vir no Minecraft! Quê? Pensa aí, Sierra! Eu não faço ideia! Eu tô perdi! Ah não, Sierra! Pelo amor de Deus! Pensa aí! Vamos dar 1.15? Não, Sierra! Já tá em 1.16, Sierra! Já tá em 1.15! Quê? A gente já tá em 1.15? Meu Deus, Sierra! Porque a gente tá jogando na 12! Qual que é a grande atualização do 1.16? Eu não faço ideia! Ah não, Sierra! Não! Calma de Deus! Eu juro pra você que eu não faço ideia! Desculpa! O que que vai mudar na 1.16, Sierra? Vai ser um lugar famoso! Mentira! Sério? É! Eu não tô não sabendo não, Jasmine! Vai! Pesquise aí! Pode! Pra mim, você já sabia! Néder! Tô vendo o Néder aqui com fogazinho! Uai! Então! Beleza! Uai! Então! Estão! Uai! Mas o Néder já existe, JazzGhost! Não! Você tá errado! Nossa Senhora! Gente! Meu Deus! Gente! Perdoe essa pessoa! Acho que você botou aqui dentro! Isso é o Néder, Sierra! É o Néder! Não! Então não é aqui não! Porque o JazzGhost pegou! Nossa, gente! E eu não... Eu falo...